Oxi, ia meter com o daçai, agora vai Alguma coisa, vamos ver se os dois comentou o nick Um comentou o nick, e os dois comentou o nick Vamos ver se está lá no grupo do Roblox Beleza, o Cleirio está no grupo aqui, já vai estar recebendo Outro book, só se bolar para o próximo ganhador Beleza, e o QP também está no grupo, lembrando que o grupo está na descrição Então isso aí, fica com o vídeo, valeu, filanóis e Oi! Salve galera, beleza, eu sou o Chato Fazendo mais um vídeo para o canal, lembrando desse Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E ativa o seu aninho de notificação, que vocês viu No título e na tema, hoje vamos estar testando O teste barro, é teste Barra showcase aqui do Dom Flamingo Lembrando que eu ainda não testei ele, mano, na real Eu testei, só que eu coloquei ele, mano Porque eu, mano, foi muito difícil estar passando O trial 3, então eu quero estar Testando ele, mano, comente aí se você já tem O Dom Flamingo, se você já passou o trial 3 Eu passei ele, mano, eu fui literalmente Carregado por um gringo aí, mano O gringo me ajudou pra caraca, o gringo tinha O tipo, mano, o gringo tinha o gojeta No nível máximo, mas mano Se você quiser ganhar Robux grátis, igual no começo do vídeo Deixa o like, escreve, compartilha com o seu amigo Que gosta de anime, que também, que curte E se ele quiser ganhar Robux também, mano Manda o canal pra ele, fala pra ele que eu dou Robux grátis E nós tem vídeo de anime aqui, mano Eu tô gostando demais aqui, demais, demais Tá gravando Então quem puder tá me apoiando, deixando o like, se inscrevendo É, vai tá ajudando bastante Eu vou tá colocando um Sasuke aqui Vou tá upando ele pra... pra Suzano Ou eu vou ficar farmando com a Bulma, mano Então se você... deixa o like aí, mano Deixa o like aí que eu já vou tá colocando aí Então se inscreve aí, fui Mano, e eu vacilei, eu vim pra uma missão aqui No Hunter x Hunter Tomara que dê o dinheiro pra eu tá colocando o Dom Flamingo, mano Eu coloquei só um Sasuke, não dei o pregrade nele Eu coloquei a Bulma, dei só um pregrade nela Vou tá ganhando 120 Mano, e agora o que eu fui ver, mano Que eu não trouxe nenhum aéreo pra tá colocando ainda Então se todos esses daqui não der o dinheiro pra eu tá conseguindo Ferrou, mano E pelo jeito os bichos vão passar aqui Eu tô muito ferrado Beleza, pelo jeito vai dar tudo certo Eita, mano, isso aqui é Powerful 2 Meu Deus, mano Eu vou ter que dar mais um pregrade nisso aqui E o próximo de dinheiro Ah, vai, vai Tomara que dê o dinheiro Dê o dinheiro, dê o dinheiro Não, mano, eu tive que dar mais um pregrade Porque eu não sabia que era Powerful 2 Ou então era pra eu deixar ele dar dano na base, mano Eu vacilei demais Só que eu já tô com quase, mano Falta só 300 Ah, vou ganhar dinheiro aqui Ah, mano Mano, eu quero saber Eu vou vender a Bulma Embora aqui, mano Já vamos colocar o Dom Flamingo aqui no meio aqui Vamos colocar ele aqui Porque depois ele vai tá fazendo o pregrade dele E... Eita, pera aí Porque o Dom Flamingo... Mano, mano Faltando 30, mano Mano, por causa de 30 Eu não vou tá conseguindo dar o pregrade do Dom Flamingo, mano Nem fé... Ah, calma aí, mano Calma aí, esse jogo tá me tirando, né, mano Vamos colocar o Dom Flamingo aqui Ele vai tankar esses caras tudo aqui, mano Porque ele é 1 segundo de cooldown Ahn... Não, é... É, 1 segundo de cooldown 16 de range E 100 de damage Aquele desacelerado provavelmente vai passar Deixa eu ver se vai passar É, vai passar o desacelerado Só que... Esse desacelerado aqui ele mata lá, mano E o... O pregrade do Dom Flamingo, mano É muito caro, mano É 2.500 o pregrade dele Pô, 2.600 pra colocar ele Vai ser 2.500 pra dar o próximo pregrade Alto em desacelerado tá passando Deixa eu ver aí com um pouco de vida É, a maioria aqui passou meado Tomara que o Dali mata, mano Por causa tá colocando Fora que... Mano, tá vindo muita coisa, mano Tá vindo muita coisa Só pra um Dom Flamingo tankar, mano Eu vou tá juntando dinheiro pra tá vindo o próximo pregrade dele, mano Eu vacilei muito Que era pra eu ter trazido um aéreo Aí eu colocava ele lá pra wave 10 Se eu tivesse trazido um aéreo Ia ser bem muito mais GG, mano Então... Tem que juntar dinheiro aqui Pra tá dando o próximo pregrade dele Falta... Tem aquele Spoyful ali Que ele também não vai tá matando Então, mano É tenso Beleza, mano A próxima wave nós solamos Falta só um pouquinho de dinheiro aqui Eu já vou ter... Tá dando o próximo pregrade nele Ahn... Eu não... Eita, meu Deus Tem um aéreo aqui agora Que eu vi, mano Ahn... Eu vou deixar esse aéreo bater, mano Só que agora Eu acho que agora não passa nada Eu vou tá botando o segundo pregrade dele aqui E vai aumentar só... Mano, aumentou só mais 20 de damage Ahn... Ui, tá level 5 Eu não lembro de ter dado alimento pra ele Mas o próximo pregrade dele Você pode ver que é 3 mil... 3 mil de dinheiro, mano Eu acho que a coisa mais burrice que eu fiz Foi testar o Dom Flamingo Em uma missão, mano Ele falou Quando eu trouxe o meu Ace level 80 Aí vai tá ferrando bastante, mano Fora que esse Spawful aqui ele vai matar O aéreo vai tá passando O aéreo tem quanto de vida? Deixa eu ver aqui Ele tem 95, a base tem 300 É, a base perdeu um pouquinho Esse aéreo vai passar... É, só vai tá passando o aéreo, mano Tomara que o Dom Flamingo Deixa ninguém passar aqui, mano Provavelmente aqui não vai passar Porque na outra lá Quando eu coloquei o Dom Flamingo Os caras já tava tudo aqui perto Agora nós temos que juntar 3 mil de dinheiro Pra tá dando o próximo pregoio dele O próximo pregoio dele vai tá aumentando mais range Vai tá aumentando mais 5 damage E vai tá abaixando mais 1 segundo de cooldown, mano O cara já tem 1 segundo de cooldown Já tá rápido Ainda vai lá o cooldown dele Ele ainda vai abaixar, mano Olha lá O que vai dar dano É bom que eu ganho um dinheirinho, né, mano Eu ganho... Caraca, mano 95 foi... 95 foi muito da base, mano Mas agora não pode tá deixando passar nada Esse daqui vai passar? É... Não passou Tem que... Ah, agora não vai passar Porque o range dele aumentou um pouco Aí ele vai tá pegando aqui, mano Mas o ruim é que é só um Dom Flamingo Então só um Dom Flamingo Fica bastante difícil Tem esse outro aqui Esse aqui tá com 120 de vida Esse Sasuke aqui Eu dei só 2 do pre-grade nele Ele tá level 80 Ele tá dando 200 de dano Esse Sasuke é muito bom, mano A minha Bulma tá level 40 E eu tive que vender a Bulma E até agora eu não coloquei ela de novo ainda Acho que essa foi a coisa mais burrice que eu fiz Foi ter tirado a Bulma, mano Vamos ver aqui agora Agora ele vai tentar solar esse boss aqui Eu precisi de 3 mil de dinheiro Pra tá dando o próximo pre-grade dele aqui, mano Tomara que ele sola esses 3 aqui Para o menos... Não solar, mas para ele chegar lá a miado, mano Não é... Pro jeito ele vai solar E como eu dei o pre-grade nele Provavelmente ele vai tá batendo Esse spawn e futa mesmo, mano Olha lá, o spawn foi só lá Muito GG, muito GG Tomara que o explosivo não chegar lá É, não chegar lá Vai matar o zero Vai matar é tudo, mano Em respeito, Dom Flamengo Vamos tá dando o pre-grade aqui Vamos tá colocando o terceiro pre-grade O terceiro pre- Ó, o terceiro não O último... Nossa, 4K, doido 4K E o próximo pre-grade dele, mano Vai aumentar mais 5 de range O range dele não é tão alto assim, mano Mas vai aumentar mais... Ou vai aumentar não Vai abaixar mais 2 segundos de cooldown E vai tá aumentando mais 35 de damage, mano Lembrando que o meu tá level 5, mano Ele não tá level máximo ainda Ainda não dei muito pre-grade nele E eu tô colocando só 2 aqui Até agora tá indo de boa, mano Eu vou tá colocando ele no máximo Aí se der, mano Porque, mano Aqui é uma missão do Hunter x Hunter, mano Se der, eu coloco outro, mano Agora se ele não der, ferrou muito Mas eu quero tá upando ele pro máximo, mano Então vou ver se eu consigo juntar esses 4K E tomara que dê, mano Ele tem que ir no Solano aí Então se você não deixou o seu like ainda Deixa o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Ativa a sua notificação Lembrando que é Robux grátis em todos os vídeos, mano Ó lá, o Doflamengo lá em cima ali, mano Muito top Eu amo esse mapa, sabe por quê? Porque esse mapa é leve, mano Esse mapa eu consigo lá gravar Deixar o efeito ativado, mano Doflamengo é bem bom, mano Foi muito hard Tá passando Muito hard Tá passando o trial 3 Então, mano Uma dica aí pra você tá passando o trial 3, mano Tenha esse e tenha gogeta, mano E tem que ter a Bulma também Se a gente tiver Esse daí Vai ser bem GG Então é isso aí, mano Quando eu tiver com 4 mil de dinheiro aqui Pra tá upando O... Pra tá upando o Doflamengo Eu voto Então deixa o like, se inscreve Compartilha pro seu amigo Que gosta de anime E fala pra ele que tem Robux grátis Aqui no canal do Shellzinho Gameplay Minecraft A gente ter click Beleza, eu acabei de dar skip aqui Falta só menos de 100 de dinheiro aqui Já era pra eu ter colocado dele, mano Só que eu tive que O pau-sasca que passou usando Porque passou uma desacelerada Eles passaram com muita de vida Esse aqui é um clone, mano Tá vendo? Clone, tem explosivo Mas bora aqui, mano Já vai matar esse aqui, ó 4 mil, né Já vai tá dando o pre-grade nele Bora Só falta matar Matou Vamos aqui, ó Último pre-grade do Doflamengo Agora ele tá batendo em 0.7 segundos, mano Segundo não Milésimos Que é mais baixo ainda do que segundo Fora que o range dele Eu tenho que upar ele, mano Para o range dele Tá aumentando bem mais Muito bom, mano O Doflamengo Só que o ruim é Mano O Doflamengo é um cara Que você é difícil De conseguir pegar ele Porque você tem que passar o trial 3 E o trial 3 Tá sendo um dos mais difíceis Que você tá passando Mas se você tiver Se você tiver gojeto Você vai tá conseguindo solar ele Bem facilmente Mas, mano O que é ruim dele É que ele tem muito pre-grade Esses pre-grade dele, mano Você tá colocando ele Só um 2.600 O próximo pre-grade Já é 2.500 O outro é 3.000 E o último pre-grade é 4.000, mano Aí acaba ferrando muito Se ele não tiver Buma Que nem eu aqui, ó Eu fui upando com Buma Eu tava conseguindo dinheiro Na base do skip Dando skip E conseguindo, mano É bem difícil, mano Tá vendo que ele passa Muito desacelerado aqui, mano Ainda bem que eu já passei isso aqui Eu tô lá nas últimas fases Eu tô só fazendo Um showcase dele, mano Mas, comenta aí Se você achar que O dano dele Tinha que aumentar mais Ou, é, mano Uma coisa é O dano dele Tinha que aumentar mais, mano Na minha opinião Por menos 500 A cada 1 segundo Nem que eles aumentem Deixassem 1 segundo Ia ser bom também E esse negócio dele, mano É muito caro Mas, provavelmente Não vai estar mudando Acho que hoje ainda Vou estar postando Mais um vídeo da atualização Então, já se inscreve Deixa o like Ativa a sua notificação Valeu, falei a nós Tamo junto Fiquem com Deus E tchau E tchau